Péu 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 Matheus Mendua Anda pra Elas Péu 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 Vamos começar k Beatzada é gostosa pra elas Péu 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 Em uma noite muito louca, não sei o que aconteceu Conheci uma novinha, com popô ela desceu Ela tava muito louca, com suas amiguinhas No bailão, e a novinha perde a linha E aí novinha, moleque vai ser Vamos lá pro canto que hoje tu vai fuder Vamos lá pro canto que hoje tu vai fuder E hoje tu vai fuder E é tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a raba dela Tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a raba dela Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Não vou perdoar, Matheus Silva manda pra ela Em uma noite muito louca, não sei o que aconteceu Conheci uma novinha, com popô ela desceu Ela tava muito louca, com suas amiguinhas No bailão, e a novinha perde a linha E aí novinha, moleque vai ser Vamos lá pro canto que hoje tu vai fuder E é tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a raba dela Eu vou pegar as piranhonas da favela Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Não vou perdoar, Matheus Silva manda pra ela Produção de qualidade, tu sabe quem é o Pica É o Matheus Silva, é o Matheus Silva É o Matheus Silva